Passou de 30 para 250 o número de produtos e equipamentos como aparelhos auditivos, impressoras em braile e andadores que podem ser financiados por pessoas com deficiência a juros mais baixos. A dona de casa, Ivoneide, parou de andar há 10 anos devido a uma infecção na medula. Ela teve de se adaptar à cadeira de rodas e aprendeu a desenvolver atividades com alimentação. Há três anos participa do Bailando com a Vida, um grupo de dança cigana formado por portadores de deficiência. Damião também dança com o grupo. Recentemente ele trocou a cadeira de rodas antiga e pesada por uma mais leve e moderna. E ele conta que só conseguiu comprar a nova cadeira porque fez um financiamento com juros subsidiados. Essa cadeira eu comprei, ela tem mais ou menos uns sete meses. Eu comprei já pela linha de crédito, já que foi criada em novembro do ano passado, né? E não achei dificuldade nenhuma. Cheguei no banco e menos de questão de uma hora eu tinha feito já a negociação. Eu já tinha feito, porque antes eu já tinha pego a nota na fábrica, então eu cheguei no banco e não teve dificuldade nenhuma. César pretende seguir o exemplo do amigo Damião em breve. Quer trocar a cadeira de rodas e pretende utilizar o financiamento com juros mais acessíveis. Torna mais fácil, né? Porque é um dinheiro que será descontado no seu benefício e você vai pagar com mais facilidade. O número de produtos de tecnologia assistiva que podem ser financiados subiu de 30 para 250. São produtos como próteses, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas, por exemplo, que trazem mais qualidade de vida a quem tem algum tipo de deficiência. No Brasil são mais de 45 milhões de pessoas. Pode fazer o financiamento quem tem renda mensal de até 10 salários mínimos. Não precisa de dar nenhuma entrada. A linha financia 100% do equipamento que está listado nesta lista técnica que foi construída. Taxa de juros de 0,57 ao mês. Enfim, é um programa muito importante para fazer com que as pessoas tenham essa dignidade de ter acessibilidade. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas, garante autonomia e equiparação de oportunidade às demais pessoas. Uma pessoa com deficiência, com a tecnologia assistiva, de acordo com sua especificidade, praticamente tem essa deficiência reduzida na medida em que ela tem as mesmas oportunidades que as demais pessoas. A lista completa dos produtos pode ser consultada no endereço que aparece na tela.